O CEO da FCA para a América Latina, Antônio Filosa, fez um balanço do ano da montadora. Confira. 2020 foi um ano do qual não iremos nos esquecer. Um ano que nos desafiou, mas que também nos ensinou e muito. Nós adotamos as mais rigorosas medidas de controle e prevenção para assegurar um retorno ao trabalho seguro para todos os nossos colegas. Seguimos em frente. Lançamos produtos de sucesso e novos serviços. Alcançamos marcos importantes de produção e de exportação. 2020 mudou o mundo e as pessoas. Soubemos captar os novos comportamentos e as novas demandas. Estamos avançando no desafio de termos equipes cada vez mais diversas e inclusivas e processos cada vez mais sustentáveis. Queremos deixar um legado de desenvolvimento econômico e social para esta e para as futuras gerações. Olá, caríssimo colega da imprensa. Queria passar aqui e passar para vocês algumas mensagens para mim importantes relacionadas a um ano incrível que vivemos juntos e o que está chegando para frente. Foi um ano verdadeiramente desafiador, uma jornada que nunca a humanidade teve que cumprir. E isso globalmente. E nós da FCA tivemos um papel relevante, por exemplo, nos territórios onde atuamos, quando decidimos investir recursos financeiros e também muitas horas de trabalho para garantir para a Betim, para a Goiânia e para a Córdoba na Argentina, três hospitais de campanha contra a Covid-19, para decidirmos que era importante ajudar na manutenção dos equipamentos de ventilação que tanto importantes foram e tanto escassos foram, sobretudo nas primeiras fases da pandemia de Covid-19. Quando definimos investir em uma linha de máscaras cirúrgicas para uso interno das nossas fábricas e também para doações para o Estado de São Paulo. Foi muito importante para nós fazer isso, mas também foi incrivelmente legal ver quantos vocês deram cobertura qualificada a essas importantes atividades. Porque eu enxergo que com a sua cobertura a gente conseguiu, com o nosso pequeno e humilde exemplo, talvez empatar outras empresas e inspirar outros importantes players de todas as indústrias. E vocês foram fundamentais nisso. Um abraço digital somente, mas proximamente será físico e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti